É o pai, é o pai, bora, bora, bora Ele tá cheio, tá cheio Travadeira horrível, velho Boa, triplex caiu Apareceu um triplex O D eu não sei quem é aqui, que eu derrubbei Pecapa no Q Maluquice aqui na frente Eu não criei dois mais, caralho, caralho, caralho Eu tenho um suporte Veja na caixa Segue, siga aí, velho Você atrapalha, você atrapalha Boa Tem um cara aí? Tá o dele Morata, vai levar todo mundo ali, velho Puxa pra trás, puxa pra trás Puxa lá, puxa lá Marque a local A gente é mais cara que a gente A esquerda também Cuidado Vocês vão ficar nessa rua? A esquerda Vem da caixa Vem da caixa Puxa lá Puxa lá Puxa lá Puxa lá Vem da caixa Puxa lá Puxa lá Puxa lá Puxa lá Dele a locação Cursu Se tangibles Vem da caixa Cursu Puxa a assumes Tá pegando, né? Parece que é Cuidado Cuidado CuidaAD Puxa lá Marque a localidade Boa, boa, boa. Deu dano? Deu dano? Cuidado! 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 Tem um na loja também. Cuidado com o referência. Cuidado! 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 Estou bem aqui. Amassei. Amassei, só sei disso. Só sei disso, amassei. Peguei HE. Fiquei em seguida. Fiquei em seguida. Tomei pressão porque era lado, boa. Boa galera, está acompanhando certinho. Aqui na direita, olha. Ainda está em cima, ainda? Cuidado! Cuidado! . . . . . . Aqui, aqui, aqui dentro, ó, tá rilando. Tá. Tá rilando, tá rilando, tá rilando, tá rilando. Aqui, o cara aí. Tem que me curar, tá? Então, embora. Tá os dois embaixo. Nem dá. Serviu, patrão? Foi muito bom, o cara caiu correndo. Desce, desce, desce. Passou no kit. Puta, que preta pula, cara. Que delícia. Mais um embaixo, mais um embaixo. Não, não caixa na frente, bizarro. Mais um, não caixa na frente. Aí, ó. Ah, já foi, papai. Que delícia. Amassamos. Amassamos. Há tempos que eu não vejo um evento tão delícia assim, hein? Que gostoso! Vocês são top, hein, rapaz? Vocês são lindos, hein? Eu fiz 11. Eu fiz 11. Vai. Eu fiz 10. Mantenha o foco, rapaz. Mantenha isso, é isso. Isso que é gameplay, porra. Na verdade, tô com 12, mas o Clavinho roubou o 3, tô com... Boa, galera. Boa, coisa linda. Jogaram demais. Isso sem gameplay, porra. Bora, bora, bora. Jogar sério, hein, galera. Jogar focado, sem errar. Que dá bom. Achei, achei. Aqui onde eu tô, aqui onde eu tô. Eu acho que eu botei. Muita gente no evento mesmo, quando caí. E os caras voltaram ainda. É, pô, é. É, pô, é. É, pô, papo mesmo, ó. Bora, rapaziada. Naquele pique das 50, hein? Travou, travou. Ó, morro, morro. Caixa d'água. Vai passando aberto. Quando passar, a gente atira. Vai, vai, vai. Um, dois, três. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Boa, boa, boa. Ó, agora é hora. Agora é hora. Bateu. Deve divido o carro e ele... Boa, Berlim. Obrigado. Presente aí. Berlim tá na estratégia. Deu só os últimos tiros, né? Espertinho. Vom, 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 vom. Fazone? Vom, 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 vob, vom, 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 vom. Êh, já vamos pegar em cima. Vai pegar em cima já. Boa, Bidão. Puxei errado aqui. Finalizei. Pegue a fumaça aí, tá? Só nessa casa aqui e outro no telhado daquela lá, tá? Tá. São times diferentes. De capa, no telhado. Aqui é só um, tá? Não dá cara assim, Fábio. Não dá cara assim, não dá cara assim. Direito ele, Fábio. O mortal que tu pega. Nossa, último tiro. Sai da boa, Shazam. Relaxa aí, tem um vida. Tem um vida. Puxou? Baixo. Com a H aí na mão. Quase dois, dois dois, dois dois. Em cima. Em cima. Gana a mão, gana a mão. Com o Molotov. Zerado, zerado, Shazam. Fala da boa. Relaxa, Shazam. Relaxa. Relaxa. Esquece do telhado do outro lado, Berlim. Boa, peguei. Boa. Boa, tem um telhado lá, né? É. Isso é pra aprender a não usar o nome de Deus em vó, meus jovens. Tá louco. Aqui, ó. Aqui em cima. Aqui em cima. Tem um telhado em cima. Debala. Enfim. Galera. Boa, 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 boa. Ó, tem o Xelong aí pra nós rushar. O drop do Xelong. Vamo, 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 vamo. Eita, morre não? Eita, morre não? Um telhado em maior caiu também, tá? Problema na direita. Opa, de longe. O telhado em maior rolando um H.I. Aqui em capa de dois lá, tá? Deixar o carro preparado. Tá. Tem, tem, tem. Parece que tem, parece que tem. Vocês aí? Armadilha. Só tem um em pé. Vamos, vermelha. Angeliza o vermelha. Boa. Ó, sacanagem, mano. Tinha quatro. Um do lado, outro do outro. Ué, por que não contou as que o pra nós? Ou contou? Acho que esse matou. Contou, eu acho que é porque a gente morreu, é? Nossa, é crime demais, mano. Você morreu com 15? Caraca. Com 15? Morreu com 15? Não era pra eu ter morrido não. Não sei, nada. Saúde aqui. Eu não sabia quantos que era e eu... Olha lá, beleza. Você ouviu? Eu fui pro prédio. Tem lá no morro, lá na esquerda, lá no morro, aí, ó. Ouviu? Ouviu. Vai pegar um aqui. Sai, sai, sai. Atira, atira. Dá pra vai, 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 vai. Meu Deus. Tem que costa ainda, hein? Fica de olho ali, velho. Esmoca tudo, esmoca. É, esmoca tudo, espalha tudo, espalha tudo, espalha tudo. Tá dando costa pro cara dali, ó. Tem cara lá. Tá não, tá não. O cara já tô na frente. Não, quando ele jogou, eu sou massa, velho. É um pouco de ful, bizarro. Em cima ou três, gente. Espalha mais fumaça, se tiver, mano. Boa. Ah, se eu fosse você sair daí, tem cara lá na esquerda, pode jogar. Na direita, mano. Aham, jogar lá, né? Usa o carro, sai. Vamos ver se eu acho que você acha. Bora. Tinha um cara por aqui, Belir. Pode ver. Tem. Não tem caso aqui, mas tem essa aqui só, né? Tem um na esquerda, eu não esqueço, hein? Pode ser que ele joga. Tá. Tem uma fumaça aqui pra garantir, né? Uhum. Esse cara tá na maldade, Belir. Os caras tá na maldade, né? Não quero dar a cara de jeito nenhum. Ele pode flanquear a nossa direita aqui. Pode ser que ele joga mesmo, hein? É. Vou pegar aquele negativo aqui, Belir, pra não tomar flanque. Se quiser ficar aí. Deixa o Belir aí, deixa o Belir aí. A gente vai só pegar a informação aqui, só. Esses caras já não tiveram... Ó, não aberto, Belir aí, direitão. Boa, Belir, linda. Deixa ele finalizar, deixa ele finalizar. A esquerda do morro ali, ó. Tem um ali, falta só a informação de um só, então. Acho que vale a pena pegar a casa primeiro, aproveitar esse minuto pra ver se eu faço alguma coisa, velho. A casa puxando aqui, ó. Smocando aqui, ó, tudo. Então tá, segura aqui. Pegou uma visão aqui. Não vi ninguém, velho. Jogou um monte de smoke aqui, direção à minha aqui. Os caras não vão ver, eles não vão ver, eles não vão ver, eles não vão ver. É, eu vou descer nele. Bora ver se ele vai dar informação, bora ver, bora ver. Bora ver, bora ver. É, bora ver, bora ver. É, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, relaxa. Pode ver, pode ver, bora ver. Tá bem pra ti não, bora ver? Não, não, pra ti? Não. Pode subir, pode subir. Relaxa, deixa que a gente me derrubar. Tá de boa, tá de boa. Uuuuuh, só bora, rapaziada. Linda! Jogaram muito, jogaram muito, família. Só quem gostou, metralha no like, digita GG, rapaziada. 20 abates, 3.240 de dano. 16 abates, 2.248 de dano. 12 abates, 2.229. 5 abates, 613. Totalizando 36, 48, 53 abates. Galera, no recorde da gente aí, rapaziada. Chama! We are memories. We are memories. Tchau, 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 tchau